Multiplayer bolado, tô com a Lamborghini, vambora Aqui tem body kit Acabei de acordar, vambora Acordei atrasado Já era, agora botei o óculos da invisibilidade Rapaziada, seguinte Primeiro link na descrição, coloco lá no Discord Naquele pique nosso, aquele mesmo esqueminha Cola lá que tem bastante coisa legal Galera diminuiu a putaria Ainda sinto falta Um pouquinho dos vídeos da Mikelli, mas Melhor assim Outra coisa Mudei o setup dessa Lamborghini, vamos testar agora Outra coisa, live Tá rolando lá na Kik, cola lá com nós Se puder se inscrever lá Vai ajudar pra caramba E outra coisa Quer o setup do bagulho? Cola com nós nos Membros do canal Todo vídeo tem o setup que eu usei lá Demorou? Pra que estéreo? Por que? Agora você virou dinheirista? Não é essa questão, mano É porque eu tô montando um carro de drift e tá indo muito, muito, muita grana E é uma forma De vocês me ajudarem Porque eu preciso Agora, ninguém é obrigado a ajudar Só se quiser Tamo junto? Vambora Vamos meter marcha Organizando um evento Caramba, dinheirista é forte, hein, mano Caralho Eu tô me sentindo dinheirista Mas é dois reais Porra, se não tiver dois reais por mês Pra ajudar o amigo Que é isso Bora Ferrarizinha E a sala lotada daquele picão Mais ou menos Ih, ó quem tá aí de novo O SRR APT Pagando e zonda Que é isso, mano É o brabo É bom que ele vai Ele vai mostrando os carros E não vai tudo copiando Hum, já vi que não anda E aí E aí A ganizonda dele é top, hein, mano? Consegui ficar ali nas três primeiras curvas junto, mas depois... Sempre erra essa curva. Ai, peguei guia, ai, peguei guia, meu Deus, mano. Meu Deus, mano, o que eu tô fazendo? Calma, calma, foi só um detalhe. É, mano, não dá, esse cara aí... Ele usa o suco, rapaziada, não tem como. Anda pra caralho. Mas direto eu tô trombando ele no multiplayer, hein, mano? Bravo. Pagando em zona R. É um carro bom, galera? Vocês que manjam mais de força que eu. Tô vendo a galera usando muita Ferrari. É por causa do evento de sazonal. Porque, ó, se você reparar, só tem Ferrari, ó. Ferrari 458, Ferrari 812, Ferrari 812, Ferrari 430, Ferrari Monza, Ferrari J50. Tipo, os caras tão fazendo sazonal no online, né, mano? E aí tá só, tipo, só eu e ele... Tá só eu e ele correndo com um carro diferente. Alguma coisa eu não tô sabendo. Mas acho que é o sazonal. Tô entrando numa sala de sazonal, mano. Deve ser, tipo, a missão, jogue com uma Ferrari. Aí não dá, a competição é eu e o maluco, mano. Porra. Ixi, uma galera saiu então, hein? Carregou rápido. Circuito do arco, vambora. Não, uma galera entrou. Mas só Ferrari, mano. Meu Deus, aí não tem como disputar. Eu quanto o cara só. Mas o Ferrari não acompanha. Só a Fxx. Mas por que os caras não tão de Fxx, mano? Ah lá, não dá. Tá doido? Numa curva o cara chega em mim. Ai, param de me bater. Pô, será que ele vai dar uma distância se ele tá vindo? Tá vindo, galera. Ai, tá vindo. Não fui eu que te bati. Ai. Vagabundo. Tá vindo aí. Uhul. As duas voltas só. Fica pra trás, otário. Mano, Ferrari é boa, hein? Qual que é essa? Ah, era a Fxx. Mas fez... Ó. O vídeo que eu fui de Ferrari Fxx realmente. Mas consegui segurar ela com a Lamborghini, hein, mano? Ferrari Fxx é um carrinho bom, mano. Se o cara quisesse passar, ele tinha passado, eu acho. Pô, mas a Ferrari 458 fez a volta mais rápida. Tirando a do Pagani. Fez 53,9, mano. Ah, é que nós também fomos se batendo, né, mano? Às vezes essa porra de melhor volta não significa muito, porque a gente foi se batendo pra caralho. Vai, mano. Huracãzinha. Eu acho que... Dependendo da sala... Dá pra brincar. Bom, vamos meter um circuitinho. Mas agora eu vou de Dodge Viper que eu quero tirar uma ondinha com o... Com o RSS. Quero tirar uma onda com ele. Quero ver se ele é pica mesmo. E ele é, né? Vambora. Vamos ver, rapaziada. Agora... Mano. Agora nós vai ver. Viper... Viper... Viperígina. Vem com aquele Pagani velho dele. É que o Pagani também na curva ali vai ser o primeiro circuito. Aí, placa preta, filho. Placa preta, filho. Tome. Caralho. É a MG? Linda, hein, mano? Olha ele aí. Olha ele aí. Huracã Evo. Bora. Bora. Vai. É... Acontece muito. Acontece muito. Acontece muito. Quando tu não freia. Pode ser aquele erro esse aqui? Será? É... 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 Sabe o que eu vou fazer, galera? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ganhar aí, filho. Vai lá, vai lá Fica pra trás, otário Tamo junto, mano É nóis, rapaziada Muito obrigado pelo vídeo Vou ficando por aqui É nóis Valeu, valeu Porra, o troco veio O troco veio bem dado, filho Tome